Josiel e Vitor Hugo, ex-cunhados. Eles são suspeitos de serem comparsas num crime bárbaro. Os dois são investigados pela morte do menor Gabriel Simões e pela tentativa de assassinato de um amigo dele. A vítima sobrevivente falou com exclusividade com nossa equipe de reportagem. Ele tem medo de mostrar o rosto justamente porque ficou vivo. Nós estávamos numa festa, né, aniversário dele, curtindo. Aí chegou um certo momento, nós chamamos uma classificante dele e foi acompanhada de uma amiga. Chegou às 5 horas da manhã, nós falamos, vamos levar as meninas embora. Não foi, levou. Chegou lá na casa das meninas, nós ficamos parados na porta. Aí conversou um pouco, eu, entendeu, os povo lá. Aí veio um rapaz, eram dois, um ficou nele, o outro veio pra cima de mim. Nem senti isso, eu apaguei. Aí, do jeito que me pegou, já grudou o outro lá, com certeza, né. Só sabia gritar, pedir socorro. A família da vítima está revoltada. Não está sendo fácil levar, principalmente pros pais e os tios e a avó, porque ele era um menino muito grudado, era o único, o primeiro neto homem e o primeiro que chegou do sexo masculino na família. Então, ele era muito querido por todos. O Gabriel foi morto um dia antes de completar 18 anos. Era a madrugada do dia 21 de abril deste ano. No dia 22, o Gabriel faria 18 anos. Era ali por volta de 5 e meia da manhã, aqui no Tropical Verde, região próxima ao Parque Industrial João Brás. Leste-Oeste está pra ali. Eles eram todos aqui desta região. O Gabriel, inclusive, tinha feito ali uma festinha em casa pra comemorar a chegada dos 18 anos. Fim de semana, eles resolveram comemorar ali, porque não daria certo de comemorar no dia do aniversário mesmo. E aí, o Gabriel estava ali com a turma dele, um amigo dele, também vítima, 19 anos. Eles, quando terminou ali a festinha, eles resolveram trazer uma amiga, uma menina que estava na festa, aqui na casa dela, no Tropical Verde. Foi quando eles perceberam que num carro estacionado bem aqui, estava um homem. Este homem olhava fixamente ali para eles. Eles estavam em quarto. As duas vítimas, uma menina, amiga deles, e essa outra menina que eles trariam pra cá. A menina, ao ver aquilo, a que viria pra casa, falou, não, esse é o meu irmão. Esse aí é o meu irmão. E aí, esse homem que estava aqui, que se chama Vitor Hugo, ele saiu e depois voltou. Quando ele volta, os meninos falaram, ó, melhor a gente sair daqui. Alguma coisa, né, tá pra acontecer. Vai dar errado isso aqui. E aí, eles saem. Quando eles saem, o Vitor Hugo vai atrás. Eles saem por aqui, como mostram as imagens, os meninos, inclusive, vem pra cá, por favor, Rodrigo Oliveira. Os meninos dobram essa esquina aqui e os outros dois lá dobram a esquina atrás. Uma das vítimas vai pra cá. Inclusive, nas imagens, dá pra ver o outro homem, que é o Josiel, ele estava pulando. Porque uma perna estava enfaixada, ali, engessada, que ele havia quebrado. Logo eu explico como ele quebrou. Aqui, nesse exato local, o primeiro, ele é atingido. Uma clara tentativa de homicídio. Nisso, do lado de lá, o Gabriel já estava sendo agredido. O Josiel aqui, com um pedaço de pedra, já tinha atingido a cabeça dele. O Vitor Hugo vem de lá pra cá, se junta a ele. E aí, eles começam as agressões pesadas. Bateram muito. Com a barra, com ali o tijolo. O Gabriel fica agonizando do lado de cá. Josiel e Vitor Hugo fogem. Vão embora. Tomam rumo ignorado. E aí que vem as nuances dessa história que chamam a atenção. O Josiel, ele viveu durante muito tempo, foi casado com uma moça. Que é irmã do Vitor Hugo. O comparsa dele. Há um tempo, no início do ano, eles se separaram. E moravam juntos ali. O Josiel, com a esposa, que é a irmã do Vitor Hugo. E o Vitor Hugo também, o cunhado do Josiel. Quando ele se separa da mulher dele e sai de onde eles moravam, o Vitor Hugo vai junto. O cunhado vai morar junto. E ali se tornou, inclusive, o comparsa dele. O Josiel acreditava que a ex-mulher dele iria se encontrar com o homem. Ele pegou o celular dela, mexeu ali nas redes sociais e viu, inclusive, uma conversa deles, né? Da mulher dele com um outro rapaz, marcando o encontro. O encontro seria justamente naquela noite. Eles, então, ficam de butuca, esperando ali na rua. Vamos lá, vamos voltar lá. Eles ficam lá de butuca, esperando quem iria se encontrar com a ex-mulher do Josiel chegar. Só que aí chegam os dois rapazes. Nada a ver com o negócio. O verdadeiro homem que iria se encontrar com ela já estava lá, já estava do lado de dentro. Era por volta de cinco e meia da madrugada. Quer dizer, ou seja, os dois rapazes foram atacados sem ter nada a ver com a história. Só porque eles se dirigiram até aquela casa lá. Os dois homens foram atrás, fizeram o que fizeram. Um tentativa de homicídio, o outro um homicídio, uma morte, infelizmente, que foi consumada. Tudo porque eles vieram até aqui. Morreram por engano. Porque o verdadeiro alvo dos dois bandidos estava lá dentro. E saiu depois que tudo aconteceu. A família quer justiça. Depois de 50 dias, os dois já estão presos. E agora é reclamar por justiça, esperar que a justiça seja feita. Vocês acreditam na justiça? A esperança que a gente tem é essa. É a única esperança que a gente tem. É acreditar, né? A única opção que temos é acreditar que a justiça será feita. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto